E aí galera, olha a disposição do motor aqui ó, tô subindo aqui ó, plano altinho ó, e o trezão vai indo, olha lá, padrão de 70, olha o ciclista ali ó, tem que respeitar o ciclista, eu vim passar o metro e meio, vou cair pra faixa, passei o ciclista, liguei a seta pra direita, voltei, aí ó, e o trezão vai subindo, aí ó, do jeito que der sobe, vazio, aí ó, tá vendo ó, Desculpa filmar assim na vertical, porque a câmera agora não ativou na horizontal, tá vendo ó, pra vocês terem a noção da subida aí ó, olha a planartina lá embaixo, tá vendo ó, aí ó, terminou de subir, né, nesse domingão aqui ó,